Hoje eu vou fazer uma receita clássica francesa que vai mudar sua vida e vai mudar a vida de Carolina Ferraz, porque ela está aqui. Não sei se vai mudar a vida dela, mas enfim, ela tá aqui e vai mudar a nossa. Então assista o vídeo até o final para você aprender a fazer uma tradicional omelete francesa cremosa, sedosa e conferir um bate-papo incrível com a Carolina Ferraz. A omelete francesa clássica, ela é bem diferente do que a gente tá acostumado. Geralmente a gente bate os ovos, coloca um tomate, uma cebola, um presunto, um queijo, dobra no meio e é isso aí. É a omelete que a gente tá acostumado, mas cultural nossa e não deixa de ser boa. Mas eu vou ensinar uma clássica cremosa. Você vai mudar um pouco seu conceito de omelete, pode ter certeza. Seguinte, a gente precisa de três ovos. Não faz quatro, não faz dois, não faz cinco. Três. De preferência a caipira. Dois, três. Coloca um fiozinho de leite, menos que uma colher de sopa, tá? Bem pouquinho. Uma pitada de sal e é isso. Não coloca o pimenta do reino, por incrível que pareça, porque eu quero essa omelete bem lisinha, sem que fique os pontos de pimenta ou de qualquer outro tempero, tá? Com um garfo, pode ser um fuê também. A gente bate isso muito bem. Dessa forma que eu tô batendo aqui, a gente acaba incorporando menos ar, tá? Então não precisa ficar frenético, não. Dá uma tombadinha na tigela, ó. E com garfo, vai que vai. Mesmo assim, entra um pouquinho de ar, não tem jeito. Então o que que eu faço? Eu deixo isso aqui descansando uns três, quatro minutinhos, enquanto a gente vai aquecendo a nossa frigideira. E ela é fundamental pra fazer a receita também. A frigideira tem que ter aproximadamente um palmo. Se você pegar uma muito pequena, não vai dar certo. Se você pegar uma muito grande, também não. Antiaderente, tem que ser. Não dá pra pegar uma de inox, não dá pra usar uma de ferro. Tem que ser antiaderente. Uma outra coisa é a curvatura. Você vê que ela não sobe reta, ela tem uma angulação. Diferente dessa aqui, por exemplo, ó, que a parede dela sobe mais reta. Essa não. Ela tem uma inclinaçãozinha. Isso facilita na hora de você puxar a sua comelete pra baixo e dobrar. Eu tô sendo muito, muito claro explicando muitos detalhes, porque eu já vi muita gente explicando essa receita, mas não se aprofundando tanto. Porque aí, você vai fazer essa receita, vai me marcar no Instagram e vai arrasar. Já aproveita também pra se inscrever aqui no canal, compartilhar e dá muito like nesse vídeo. Então ó, fogo médio pra baixo, tá? Não pode começar a esfumaçar isso. Meu ovo aqui já perdeu o ar, já tá mais lisinho. Uma dica, ó. Pega a mão, molha. As bolinhas evaporam, mas não muito rápido. Então significa que tá numa temperatura boa. Manteiga gelada, uma quantidade generosa. Dá uma mexida pra besuntar as laterais também com manteiga. As bolhas se acalmaram. Ovo, de uma vez. Coloquei, a gente mexe. Agora você pode dar uma subida no fogo, ó. E vai mexendo. Raspa as laterais e vai mexendo. A gente tá cozinhando o ovo, parece quase um ovo mexido. Aí assentou. Pega essas lateraisinhas, ó. Empurra pra baixo. Agora eu abaixo o fogo de novo, porque eu não quero tostar essa omelete. Eu quero ela bem clarinha. O que eu faço agora? Eu viro, ó. Olha a tombadinha. Não tá perfeita. A gente vai fazer de novo. Rolou. Você viu o que eu fiz? Eu só dei a viradinha. Se você for mais ousado ainda, ó. Você vira aqui de novo. Tá boa. Mas não tá o ideal, não tá perfeita. Vamos fazer mais uma. Aqui é assim. É difícil mesmo. Deixei ele aqui, ó. Segundos, gente. Não precisa deixar muito tempo, não. E já pode enrolar. Enrola as pontas. Isso é muito importante, ó. Você vai acompanhando o formato dela. Vai empurrando pra ponta da frigideira. Pega essa pontinha aqui. Vira ela. Fecha. E vira. Mohamed, ela deu uma desmilinguida que nem tá aqui. Não tem problema. Normal. Na omelete a gente pegar um paninho de prato e dar uma ajustada. E olha só. Temos uma omelete linda. Importante na hora que você estiver mexendo, mexendo ela e parar, é jogo rápido. Porque embaixo, se essa estrutura ficar muito grossa, vai rachar a sua omelete. Então tem que ser ligeiro. Vou mostrar dentro como fica pra vocês. Olha isso. Cozida, cremosa, do jeito que tem que ser. Não dá pra servir pra uma convidada uma omelete assim, já aberta. Então vou fazer mais uma e bater um papo com a Carol. Carolina Ferraz, por favor. Quero saber como é que tá essa omelete. Gente, eu achei muito legal esse negócio de enroladinho assim, bem francês, hein? É, justamente eu fiz isso porque Carolina Ferraz está fazendo Le Cordon Bleu, uma escola de cozinha. Gente, tá super macio. Olha aqui. Tá o ponto certinho, hein, amigo? E uma descrição um pouco mais pornográfica, eu diria que tá perfeita, porque tá aquela umidade, cremosidade interna, sabe, gente? Agora conta pra gente do seu canal, porque é muito legal, né? Tem uma pessoa que a gente sempre acompanhou na TV, tudo, como atriz, né? Apresentadora. E agora youtuber, né? Com o seu canal de gastronomia. Eu tô super feliz nessa fase da minha vida agora. Resolvi estudar a culinária, depois já tá envolvida com essa coisa de cozinha. Mas a minha mãe, minha relação com a comida é afetiva, porque minha mãe me ensinou e a minha mãe aprendeu com a avó. E assim foi. Eu sempre gostei de cozinhar pras pessoas, eu gostava de sair, provar um negócio, tentava reproduzir em casa. Claro que muitas vezes deu tudo errado, muitas vezes deu certo, né? De tanto cozinhar na casa dos amigos, às vezes eu saí de gravação de novela pra casa de uma pessoa que tava dando uma festa pra 40, 50 pessoas e era eu que ia cozinhar. E as pessoas nem sabiam que eu tava lá atrás. E os amigos sabiam, todo mundo dizia, você tem que fazer um livro, você tem que fazer um livro. Um dia eu fiz um livro. Foi o livro primeiro, depois o programa no Janitã. E o livro virou um sucesso, assim, o livro já vendeu hoje mais de 200 mil copies, assim, uma coisa que pra um livro de culinária... Muita coisa. É muita coisa. E aí, em função disso, veio o convite pro programa. Eu durante três anos eu disse, eu não vou fazer, eu não sou chefe, eu sou só uma cozinheira, eu me senti uma impostora ocupando um lugar que não era meu. E depois eu topei, falei, não, justamente porque eu não sou, é legal, né? Eu acho que a minha relação com a comida é de aproximação das pessoas. Eu faço uma comida que eu quero que seja descomplicada, que eu quero que seja fácil. E deu certo. Tem algumas sketches super legais, né, que eu vi que você fez da pandemia, tem receita. Mas eu adorei que você venha e que você gostou da omelete. Menino, eu tava com uma fome, sabe? Eu cheguei na hora certa, esse omelete fez o maior sucesso. Eu adorei ter vindo. Obrigado. Eu sou super sua fã. Eu acho que você é divertido, simpático, acho que você manda bem na cozinha, você também faz uma cozinha que aproxima as pessoas. Você tem que ser meu chef coach do YouTube agora, gente. Será, gente? Vamos? Vamos fazer? Gente, esse chef coach é a coisa mais sensacional que existe. Obrigado, mas obrigado mesmo. Tipo, a gente agradece demais. Vindo de você, uma pessoa incrível e que tem uma carreira brilhante e agora tá no YouTube. Somos companheiros de trabalho. Colegas, colegas. Então eu fico muito feliz. Obrigado. Que bom que você gostou. Muito sucesso no canal. Muito sucesso também na Le Cordon Blanc, estudando gastronomia. Gente, não esqueçam de se inscrever no canal da Carol. Um beijo e até o próximo vídeo e receita. Tchau. Tchau.